O concurso Correios vai sair em 2023? Rodrigo Marcelo aqui, se ele deu no like, chega mais. Pessoal, não gere muitas expectativas, beleza? Ah, o concurso vai sair em 2023. Pessoal, tudo pode acontecer, mas não gera muita expectativa, não para a sua vida no meio de concurso. Não deixe de estudar, né? Acorda-se muito disso, só vou estudar quando saiu o concurso Correios. Calma, vamos conversar sobre isso, tá bom? Os Correios estavam na lista das empresas que iriam ser privatizadas. Saiu, beleza? Assim, conforme Serpro. Serpro já tem aí o edital na praça com muitas vagas, né? Serpro na paraíba de TI. E o concurso Correios saiu da lista de privatização. Na atual gestão, né? Tirou, beleza? Os Correios têm cargos vagos. Estima-se que é em torno aí dos 15 mil, beleza? Estima-se aí que é 15 mil cargos vagos nos Correios. E que cargos são esses? Eu estou vendo aqui, né? Tem a carteira, atendente comercial, técnico de Correios operacional, especialista, analista do Correio. É só você ver também uma... Você vê uma agência dos Correios, você vai ver que tem mais terceirizados do que empregados públicos. Empregados públicos, Rodrigo? Sim, pessoal, Correios é CLT, tá bom? Então, coloque na sua mente, é CLT o Correios. Quando você entrar nos Correios, vai ser regime estatal, não. É o CLT, mas não manda embora se não, tá? Deixar isso bem claro aqui. É um concurso que eu sei que movimenta muita gente. Eu já fiz o concurso dos Correios faz muitos anos, mas eu fiz. Foi ali em 2000 e... Deixa eu ver... 2008, 2007... Coisa assim, pessoal. Eu sei que eu fiz um concurso desse aí. Eu sei que eu fiz antes de 2010, se eu não me engano. Antes de 2010, eu fiz o concurso dos Correios. Sei que eu fiz. Beleza? Foi pra carteiro que eu fiz na época. Eu fiz concurso pra carteiro. É até... É um concurso bem fácil, né, pessoal? Eu até passei. Mas fiquei muito lá embaixo, porque... Por ser um concurso fácil, nota de corte é alta. Vamos aguardar, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Tá bom? Como eu falei, o concurso de carteiro não acho muito difícil. Beleza? O concurso dos Correios. Tá? E qualquer novidade, eu volto a falar aqui sobre o concurso dos Correios. Beleza? Essa é a minha opinião. É... Você tem... Você não tem uma visão otimista do concurso, pessoal? Eu até tenho. Mas... Vamos aguardar. A gente tá vendo aí vários editais. É interessante saindo. Que eu recomendo você estar participando desses concursos. Desses editais que já estão publicados. Que... São até melhores que os Correios. Pagando mais. Então você tem que visar isso aí. Esse é o recomendado. Tá bom? E é isso, pessoal. É um fator positivo, né? Os Correios não têm sido privatizados. Há possibilidade de ser confirmado em um edital. Então não sabemos se vai ser em 2023, 2024. 2024 vamos aguardar. Tá bom? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixem like nos comentários. Eu fui. Tchau. Tchau.